parte da vida. É, faz parte do processo. Da vida. Entendeu? Você vai, por exemplo, você faz uso de terra, você é forte no terra. Quanto você faz no terra? É, o levantamento... Vou falar do esporte pra galera entender. Sim, sim. Sei lá, uns 200 quilos. 200 quilos. Quantas vezes você já tentou tirar um peso do chão até chegar nos 200 quilos e não deu certo? Ah, muitas, muitas. Aí a gente já matou muita coisa, mano. Inclusive, eu vou dar um exemplo melhor ainda. Quando o Kaique tava aqui, antes de ir embora fazer o camp pré-olímpia, tava treinando com ele direto e eu tava treinando ali dorsal com ele. O Kaique é muito forte. E ele faz terra, mano, liso. Parece o Sebum. Você já viu os vídeos do Sebum? Mano, parece que ele tá brincando com 250, 260. Sabe o que eu fico imaginando? A conexão que ele tem naquela musculatura dele. É absurdo. O mente e músculo dele deve ser surreal. E pode ver vídeos no meu canal, tem no canal do Kaique. Eu treinando com ele, fazendo lá terra com 200 quilos, muitas repetições. Só que eu percebi que isso tava atrapalhando o meu desenvolvimento. E pra você perceber isso, não é fácil. Porque você nunca quer regredir. Assiste o meu último vídeo fazendo terra. Sabe quanto eu tô fazendo terra? Quanto? 20 quilos de cada lado. Sua costa tá evoluindo. Por quê? Agora eu coloquei o terra no último exercício da minha dorsal. E eu faço totalmente controlado o movimento. Pra fazer o quê? Fortalecimento lombar e parte posterior. De perna... Posterior de perna, panturrilha, glúteo. Então toda a parte posterior é trabalhada no terra. Só que quando você põe muito peso e simplesmente faz, não tem essa fração. É isso... Nossa, Ana, você falou uma coisa que eu quero agora estourar aqui nessa mesa. É isso que eu bato muito no meu Instagram e eu rebato muito hater, por exemplo. Porque, pô, a galera tá acostumada a assistir você, um ogro treinando e tudo mais, mano. Cada um tem sua carga, cada um tem seu ali. Só que a galera da internet não para pra entender uma coisa. O esporte, ele não é medido pelo peso que eu tô levantando na musculação. Não. Porque na hora que eu tô treinando ali, eu tô pensando e, ó, só vai pra frente, só vai desenvolver quando você abrir mão do orgulho dessa merda de ego que você tá carregando dentro de você e entender que você tá ali por você, mano. Não é pro coleguinha do lado, é por você. Eu vou dar um exemplo. Você tá melhorando... Eu falo isso porque eu não faço terra. Dificilmente eu faço terra. Eu faço meio terra. Eu tiro a barra do meio ali do joelho, um pouquinho pra cima. Por quê? A minha perna sempre foi o ponto forte no meu shape. Todo mundo sabe disso. Então, quando eu fui estrear a primeira vez, eu fiquei em quarto colocado pela desproporção de superior e inferior. Os árbitros me falaram isso. Então, pra quê que eu vou tirar a barra do chão? Que eu vou gerar um estímulo por menor que seja comparado aos outros exercícios de perna. É o que eu falei. Panturrilha, posterior e glúteo totalmente trabalhativos. Eu não posso, mano. Então, eu vou tirar do meio. Costas, 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 costas. Ótimo. Ah, se não... É errado fazer isso, não sei o que. Mano, não tem certo ou errado. Isso, pra mim, é o que tá dando certo. É isso. A minha conexão com a minha dorsal... Tem o que é certo pra você. Melhorou mil por cento, mano. É isso. Então, é isso que a galera não entende. Não é a competição de carga. A competição, no palco, é aquele cara que consegue apresentar um conjunto bonito, dentro de uma boa divisão muscular, com menor peso total de gordura. É isso. Pronto. É isso. A forma que você vai chegar ali, independente. Não importa. Não importa. Eu falo... A gente brincou nisso num vídeo recente que eu fiz pra Adaptergen. Inclusive, eu tava com ele novamente. Tô toda vez treinando com ninja. Mano, todo mundo sabe que o ninja é um dos mais fortes do Brasil. Não tem como, velho. Ele puxou meu treino hoje de peito. Foi monstro. Vai sair em breve no canal, lá do Adaptergen. E eu já falei isso em vídeo pra galera. Galera, não importa. Quando eu treino com ninja, eu tento pegar o meu melhor. E eu sei que eu não vou acompanhar ele, porque ele é um cara fora da curva de força. Ponto. E não importa. Se ele pega mais peso que eu ou não. O que importa é que quando ele subir lá, ele vai ter que ter um shape desenvolvido. É o que você falou. Sim. Ele não vai lá levantar 300 quilos. É, não é levantamento de peso, mano. Não. Você pode ir pra academia e levantar peso, como você pode ir lá pra construir músculo. Você decide o que você quer fazer. Exatamente. E a maioria das vezes, o erro tá nessa. Você tá indo pra puxar peso. É. Amiguinho, tira o ego da cabeça, mano. De novo, mentalidade. Total. Não só pra vida, como pro esporte. A mentalidade, ela vai te levar pra aquele lugar. Pô, eu já vou... Eu já vi gente, por exemplo, falando que um dos melhores treinos... Eu tenho como experiência própria. Um dos melhores treinos que eu fiz na minha vida foi de pré-treino ter utilizado CBD, porque eu tava tendo uma crise de ansiedade. Um dos piores treinos que eu já tive na minha vida foi quando eu tomei uma dose de um pré-treino com auto-estimulante e fui pra academia. É. Por quê? É muito pessoal. Se eu tomo um pré-treino, qualquer autocomposto que tenha uma quantidade alta de cafeína, meu sistema nervoso central dispara. Eu já saio da minha linha, que eu consigo manter minha cognição e minha relação mente muscula ativada e fico eufórico. Primeiro também porque eu já tenho essa questão da ansiedade. Sim, sim. Segundo, a ansiedade tava atacando, CBD pra dentro. Neutralizei e fui pra academia. Mano, eu fechava o olho na hora que eu tava fazendo a série, parecia que eu tava dentro de mim. Eu sentia a fibra que eu tava puxando, eu conectava com aquilo ali, mesmo com até 50% da carga que eu utilizo num treino convencional. Olha. Tá entendendo? Sim. Por isso que a mente é a chave pra qualquer coisa na sua vida. Ela cria e abre portas. É. É você que decidiu o que você quer fazer com ela. Total. Entendeu? Que é por isso que o rapé tá aí que a gente vai chegar lá. É, eu quero ver, porque eu tô curioso. Tchau.